meninas tudo bem com vocês espero que sim prontinhas para o qual é a dica de hoje lili hoje eu escolhi essa dica para trazer aqui para dividir com vocês uma dica super lucrativa econômica linda e um sucesso em venda porque você pode estar aproveitando aqueles pedacinhos sobras de fita tanto número 9 quanto número 5 e tá fazendo esse parzinho aqui para fazer um capital de giro gente isso mesmo você pode estar fazendo de promoção para poder dar de brinde eu vou estar colocando no final do vídeo vou mostrar para vocês o parzinho que eu fiz no escolar e eu escolhi esse aqui mesmo esse kit para estar dando de brinde junto com os kits escolares vamos lá aqui eu fiz ele nas duas cores quentes coloquei um pão pãozinho nós vamos fazer agora ó o outro parzinho desse aqui já tá até com etiquetinha tá e ele é super leve lindo e fácil de fazer então vamos lá bora aprender para fazer tá o outro parzinho desse aqui que nós vamos usar o biquinho de pato quatro centímetros e meio já está encapado e com etiquetinha tá ele que etiquetinha pequenininha bonitinha tem nas se república chama os meninos que você vai ver ó bom pãozinho de um centímetro você pode usar outras opções também para colocar aqui no meio aqui um pedacinho de filtro na medida de um centímetro e meio lá e aqui ó para cada biquinho de pato tá serão quatro pedacinhos de fita de quatro centímetros a número nove tá ó você vai pegar as cores que você quiser e você vai estar cortando quatro pedacinhos então vamos começar a montagem ó eu sempre vou seguir a mesma forma para poder estar montando para poder ficar aparecendo essa parte aqui não é assim então você coloca a fita tá nessa posição aqui a parte selada tá aqui e aqui eu vou pegar essa ponta aqui e vou trazer aqui eu vou dar uma seguradinha ela ficou um triângulo essa parte aqui é a preta pontada então eu vou pegar essa ponta e vou trazer aqui porque que eu estou seguindo essa forma de montar eu vou fazer com todos para ficar eu vou pegar essa parte aqui para cima não ficar o pedaço da fita que a gente selou tá vendo ficar um acabamento bonitinho então eu vou fazer o mesmo nas outras fitas tá a parte de selar está aqui ó aonde está meus dois dedos aqui e aqui então eu vou pegar essa ponta vou trazer aqui segurei um pouco agora eu trago essa ponta aqui ali ó passo novamente uma dobra passar um pouquinho de cola quente segurar um pouco e segurar um pouco para secar e não soltar esse processo eu vou fazer com todos os pedacinhos que estão aqui tá gente tá bom a parte selada são essas duas aqui 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 eu vou trazer a ponta aqui e tem que montar da mesma posição para o mesmo lado para na hora de de armar tá de fazer a montagem a gente tá na posição correta tá tem que respeitar essa forma ó a parte selada é essa e essa então novamente é a gente o que os quatro pedacinhos montados todos para o mesmo lado agora nós vamos pegar o pedaço de filtro tá eu vou colocar colocar cola nessas posições e vou começar com amarelo então vou pegar aqui ó vou colocar desse jeito essa dobra aqui ela fica para fora tá agora eu pego um jeans e vou colocar aqui ali e novamente ó agora o rosa sempre com as dobras para fora ali ó aqui e o jeans ó aqui ó ó e o prontinho ó viu os acabamentos ficaram certinhos agora eu vou pegar aqui vou virar passar cola quente aqui biquinho de pato Ok, ó, agora eu vou colocar uma gotinha de cola aqui, e já está prontinho, ali ó, certinho, tá? Já pode colocar aqui, porque já finalizamos ele, falei pra vocês que era super fácil, lindo e rápido de fazer, e mega lucrativo, gente, olha que coisa mais fofa, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? A coleção escolar, ó, e tá aqui, ó, nas cores dos kits que eu estou montando, algum dos kits, né, e esse aqui foi um dos modelos que eu escolhi esse ano, gente, pra poder tá colocando de brinde dentro do kit, tá? Tá aqui, mas essa super dica pra vocês, espero que vocês gostem, que vocês façam bastante, que vocês vendam muito, e acima de tudo, meninas, que esse ano de 2022, você comece, a gente tá em fevereiro, né, é o começo, acreditando que vai ser diferente, porque você vai fazer diferente. Sonhe, acredite, realize, um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima dica.